Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Glória a Deus, Ele é tão grande, Ele é maior, vai chegando aí pra oração, vai chegando pra esse momento tão abençoado, Glória a Deus, a paz, a paz do Senhor Jesus, Glória a Deus, a quem eu sigo, Ele é um Deus de maravilhas, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior, Ele é maior do que tudo, Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior, Ele é o Deus do impossível, Ele vira pela bênção essa situação, Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão, Deus é Deus na tua vida, Ele é fiel e poderoso pra te honrar, amém? Vai chegando pra oração com muita fé no seu coração, Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder, Ele é o Deus do impossível, Ele vira pela bênção essa situação, Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão, Ele tira o cativeiro e te faz vencer, Ele é o Deus do impossível, Seu homem pode dizer não, mas Ele é quem decide, Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder, Deus tem a chave do poder, pra te honrar e te abençoar, Ele é um Deus de maravilhas, faz da dor um sorriso, amém? Quero determinar e profetizar hoje sobre a tua vida, é um milagre, agora que o povo já entrou, agora que você já chegou, Liga a tua fé com a mim e receba essa oração em nome de Jesus, amém? Pai, eu te peço, Senhor, entra com a tua providência nessa vida, Jesus, tu és perfeito, fiel, maravilhoso, o Senhor é tremendo, meu Pai, Não existe nada que seja difícil para o Senhor, não existe nada que seja complicado para o Senhor, Na verdade, tudo para o Senhor é possível, todas as coisas para o Senhor é fácil, Pai, Porque foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem nos formou, Essa pessoa que está com uma enfermidade muito grande dentro do corpo dela, O Senhor pode restaurar esse órgão, porque foi o Senhor quem criou ele em primeiro lugar, Foi o Senhor, meu Pai, quem levantou essa pessoa, foi o Senhor quem tirou ela do pó, Foi o Senhor quem formou os ossos dela dentro do ventre da mãe, Quando a mãe ainda estava esperando este teu filho que está aqui agora comigo nessa oração, Pai, Foi o Senhor quem formou, quem teceu, foi o Senhor quem pintou, foi o Senhor quem fez tudo, E é por isso que eu estou pedindo ao Senhor agora que o Senhor vá ao encontro dessa vida, Eu peço que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa, eu peço que o Senhor vá ao encontro dessa família, Eu peço que nesse momento da vida dessa pessoa o Senhor possa se fazer presente na vida, na casa, no trabalho, Jesus tenha misericórdia deste teu filho, meu Pai, que já não possui mais nada na vida, Só a esperança dele em ti, aleluia, Senhor, essa pessoa já não tem mais nada, Pai, só o Senhor, Essa pessoa está ali, meu Deus, segurando nas mãos dela uma fotografia, uma peça de roupa, Pai, Ela está ali segurando nas mãos dela uma chave, uma água, Essa pessoa está ali segurando um objeto, meu Deus, que ela quer que o Senhor abençoe, Porque, meu Deus, essa pessoa está tão enfraquecida, Pai, mas ela ainda tem um raio de esperança dentro do coração dela, Ela ainda crê que o Senhor pode abençoar ela, ela ainda acredita que o Senhor pode honrar ela em nome do Senhor Jesus, Meu Pai, o Senhor pode, o Senhor pode fazer isso e muito mais, O Senhor pode fazer, meu Deus, além daquilo que pedimos ou pensamos, O Senhor é o Deus que vai além dos nossos pensamentos e limitações, Pai, A gente é ser humano, a gente é tão limitado, oh Deus, A gente é tão limitado, Pai, A gente não consegue ver nem um segundo, nem um minuto no futuro, A gente não consegue saber o que vai acontecer daqui a um minuto, Pai, A gente é tão limitado, mas o Senhor é Deus poderoso, O Senhor é Deus fiel, E é por isso que eu clamo a Ti agora sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Dos Teus pequeninos que estão chegando aqui, Eu peço que o Senhor vá abençoando cada um dos Teus pequenos que estão entrando para essa oração, Eu peço que o Senhor toque do alto da cabeça até a planta dos pés E o Senhor comece a fazer uma obra nessa vida, Meu Deus, aquela mulher que estava com fluxo de sangue, Aquela mulher, ela teve uma fé, meu Deus, tão grande, Aquela mulher, ela teve uma fé tão poderosa no Senhor, meu Deus, Como um ato profético, ela diz no seu próprio coração, Eu vou tocar nas vestes e eu serei curada, Meu Deus, aquela mulher, ela acreditou tanto no Senhor, Que ela sabia que das Tuas vestes iria sair cura para a vida dela, Jesus, aquela mulher, teve tanta fé, Pai, dentro dela, Que ela acreditou que o Senhor, as Tuas vestes iriam curá-la, E foi assim que aconteceu, porque quando a nossa fé trabalha, E a gente age sobre a nossa fé, O milagre acontece, ei, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida, Sabe por quê? Porque você está agindo a tua fé, Você está agindo a tua fé, E é por isso que Deus vai reverter a tua situação, Por isso que Deus vai tirar a situação terrível dos teus dias, E vai te honrar, e vai te abençoar, E vai abrir as portas para você, Porque esse é o Deus que você serve, É o Deus que abre as portas para nós, Aleluia, Senhor, É o Deus que nos ajuda, ovelhinha, É o Deus que ajuda você, É o Deus que te sustenta na destra poderosa, A destra de justiça, O Senhor do Exército de Anjos está aqui agora, Para te honrar e te abençoar, Não olhe para trás, Não olhe para trás, O que passou, passou, Não fique com os teus olhos olhando para trás, Remoendo dores, Remoendo palavras, Deus tem vitória para você, Olha para frente, para a vida, Para os capítulos de bênção e felicidade, Que Deus vai escrever para você, Não fique olhando para todo o sofrimento que te causaram, Todo o mal que te causaram, O Senhor trata com aqueles que te machucaram, E você fica com o teu Deus, E você fica com o teu Pai, E é por isso que eu te peço agora, Pai, do fundo do meu coração, Jesus, comece a tocar lá na alma, Lá no coração, Meu Deus, vai vendo agora, Cada pedido de oração que está sendo feito aqui, Meu Deus, Meu Pai, Leia cada comentário, Leia cada palavra dos teus filhos, Que estão chegando aqui, Meu Deus, Pessoas que estão precisando, Pai, Pessoas que estão comentando aqui hoje, Que precisam de um milagre, Que precisam de uma bênção, Que precisam, Meu Deus, De uma restituição, Tem gente aqui precisando, Meu Deus, Receber uma porta aberta, Pelo menos uma única vez na vida, Tem gente aqui, Que nunca recebeu uma porta aberta, Meu Deus, Olha para a vida deste teu filho, Agora eu imploro ao Senhor, Eu imploro ao Senhor, Que o Senhor olhe para a vida dele hoje, Que o Senhor atenda o pedido do coração dele hoje, Que o Senhor faça ele viver uma alegria, Que ele acorde com uma boa notícia, Que ele receba uma ligação, Meu Deus, De alguém que vai dar uma boa notícia para ele, Meu Deus, Eu sei que quem pode abrir as portas, Quem pode fazer o impossível, É só o Senhor, Quem pode fazer o impossível acontecer na vida dessa pessoa, É só o Senhor, Então eu peço a ti agora, Pai, Faz o impossível acontecer, Ei, Receba agora em nome de Jesus, Eu profetizo sobre a tua vida, Portas abertas, Eu profetizo sobre a tua vida, Agora bênçãos extraordinárias, Eu profetizo cura sobre a tua vida, Agora em nome de Jesus, Eu profetizo que Deus, Ele vai te honrar, E te abençoar de uma forma grande, Sobrenatural, Que você nunca viu, Você nunca viu, Que Deus está trazendo para a tua vida, Porque Deus está trazendo para a tua vida, Uma vitória que vem dele, Vitória que vem do homem, É diferente de vitória que vem de Deus, Vitória que vem do Senhor, Ela é tremenda, Extraordinária, E ninguém pode tirar de você, Porque a palavra de Deus, Ela diz, A porta que Deus abre, Homem não pode fechar, A porta que Deus abre, Homem não fecha, A porta que Deus abre, Ninguém fecha, Aleluia, A porta que Deus abre na tua vida, Homem não vai fechar, Não vai fechar, Não vai fechar, Por isso que é diferente, A vitória que vem do homem, A vitória que vem de Deus, Porque quando vem de Deus, Para a tua vida, Ninguém pode fazer nada, Quando vem de Deus, Para a tua vida, As pessoas, Elas podem querer te prejudicar, Que elas não vão conseguir, Porque vem de Deus, E é essa a vitória, Que eu profetizo sobre a tua vida, A vitória que vem do céu, Aleluia Senhor, A vitória que vem do céu, Para a tua vida, É essa a vitória, Que eu profetizo sobre você, Agora em nome de Jesus, E eu digo, Deus está te vendo, Viu ovelhinha, Deus está te vendo, Deus está vendo você, Você não está abandonado, Deus está ao teu lado, Deus caminha contigo, Oh Deus, Eu sei que o Senhor agora, Pode trabalhar, Agir e fazer a tua obra, E operar o teu milagre, Nessa vida, E é por isso que eu clamo a ti, Neste momento, Que o Senhor faça, A tua obra, Que o Senhor faça, A tua obra, Nessa casa, Nessa família, Nesse relacionamento, Nessa saúde, Essa pessoa que está lá, Segurando uma fotografia, Deus olha para quem está, Nessa fotografia, Pai, Tem pessoas que estão aqui, Hoje, Orando, Determinando, Profetizando bênçãos, Não na vida delas, Na vida de outras pessoas, Eu peço que o Senhor, Abençoe aqueles, Por quem eles estão intercedendo, Abençoa Pai, O filho, O marido, A esposa, Abençoa Pai, O pai, A mãe, Os irmãos, A cunhada, Os amigos, Abençoa Pai, Aquele por quem o teu filho intercede, O teu filho tem o coração, Pai, Tão aberto para a tua obra, Que ele sabe que, Ele não precisa, E ele não pode buscar só para ele, Mas ele pode buscar também, Para aqueles que estão ao redor dele, Para os familiares que estão sofrendo, No fundo do poço, Esse teu filho entendeu, Pai, O poder da intercessão, E é por isso que eu clamo a ti também, Que o Senhor abençoe, Quem ele está querendo abençoar, Em nome do Senhor Jesus, Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você, E eu digo que o milagre do Senhor, Chega aí na tua vida em nome de Jesus, Se você crê nessa palavra, Se você crê naquilo que eu profetizei, Sobre a tua vida hoje, Em nome de Jesus, Eu quero que você diga, Eu creio em nome de Jesus, Coloque aí nos comentários, Eu creio em nome do Senhor Jesus, Seita glória a Deus, Aleluia, Deus fiel e poderoso, Ei, glória a Deus, Hoje não, diabo, Essa vida está na mão de Deus, Essa vida está na mão de Deus, A tua vida está na mão de Deus, Amém? Você é de Deus, Não esqueça isso jamais, Jamais, Glória a Deus, Você é do Senhor Jesus, E você é uma bênção, Na minha vida, Você é uma bênção na minha vida, Você é uma bênção no meu ministério, Você é uma bênção para esse canal, Nunca esqueça o quanto, O quão amado, O quanto de amor, Que está derramado sobre a tua vida, O quanto de amor, Que Deus já derramou sobre a tua vida, Jamais esqueça isso, Em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus, Não saia dessa oração, Sem deixar o seu like, Não saia desse canal, Sem se inscrever no canal, Eu te peço, Agora do fundo do meu coração, Se inscreve no canal, E compartilhe os vídeos do canal, Quando você compartilha os vídeos do canal, Você não só está evangelizando, Como você também está me ajudando, A pregar a palavra de Deus, A mais vidas e a mais pessoas, Você não só me ajuda, A pregar a palavra de Deus, Como você evangeliza, Você fala, Você, Você manda uma mensagem, Que às vezes vai mudar, A vida de alguém, Vai mudar a vida, De um familiar teu, Que nem te contou, Que está passando por um problema, Mas está passando por um problema grande, E aí você vai, Manda um dos meus vídeos lá no grupo, Ela assiste, Ele assiste, É abençoado, E você recebe o teu galardão também, Em nome de Jesus, Glória a Deus, Compartilhe os vídeos, Em nome do Senhor Jesus, Um beijo para todos, Que já tem feito isso, Glória a Deus, Vocês têm um lugar, No meu coração, Muito especial, A todos que me ajudam, A exercer o meu ministério, E que Deus abençoe também, Todos que estão se tornando, Membros do canal, Se você tiver condições, Se você puder, Se torne membro do canal também, Em nome do Senhor Jesus, Amém? Deus vai te abençoar poderosamente, Eu tenho certeza disso, A tua vida financeira, Vai ser grandiosamente abençoada, Por você semear em uma obra, Que abençoa milhões de vidas, Milhões de vidas, Todos os meses, Em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus, Ovelhinhas, Um beijo, Deus abençoe você poderosamente, Amém? Que Deus abençoe vocês, Amo vocês, Ovelhinhas, Fiquem com Deus, Em nome do Senhor Jesus, A paz, A paz, A paz, Música Amém.